Olá pessoal, como estão vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre algo super legal que é o Black Friday Tem uma super promoção de eletrônicos, roupas, um monte de coisa, fica com preço inakreditável E eu preciso falar pra vocês que eu não comprei muitas coisas, foi meu primeiro Black Friday Eu não comprei muitas coisas, mas eu comprei bastante roupa E gente, o preço que saiu essas roupas é fora de série E eu vou mostrar pra vocês os preços e as coisinhas que eu comprei Então, vamos lá Vamos começar com essa blusa Acabei de jogar essa etiqueta fora, aqui está Então estava na promoção, as duas roupas que eu comprei já estavam na promoção E acima da promoção eles ainda cobriam 50% Então, por exemplo, essa blusa originalmente é a que eu estou usando embaixo Essa blusinha aqui é uma blusinha básica de manga comprida Ela originalmente é 12,90 dólares, né? E estava por 4,99 antes do Black Friday, por causa da promoção E com o Black Friday ficou 50% acima de 4,99 Olha, gente, gente Então, aqui eu ainda estou com minha notinha E é, ficou por 2,49 Essa blusa dos Estados Unidos que eu estou usando aqui, linda, maravilhosa Saiu por 4 e... não, 3,99 Olha que coisa mais linda Uma gravatinha borboleta para o meu amor Para o meu namorado Ela saiu por 1,50 E ficou muito linda nele E eu já tenho um vestidinho perfeito para combinar E é Comprei esse vestidinho aqui Muito lindo, branquinho Perfeito De renda E foi... Ó, tudo saiu 3,49 Todas as roupas saíram entre 3,49 Não, entre 2,49 A... 5,49 Então, tudo foi entre esse preço Então, esse vestidinho Originalmente, sem nenhum desconto Ele seria 30 dólares E saiu menos de 5 dólares A blusinha aqui que eu amei É jeans Muito linda Menos de 5 dólares também Eu não estou dizendo para vocês o preço que tem aqui Porque o preço que tem aqui está errado Não é que está errado, mas é porque foi muito menos do que o preço que está escrito Originalmente, ela seria 22,90 Mas saiu menos de 5 dólares Gente, eu amei essa blusinha aqui Olha só que linda Olha Que coisa mais bonita Olha a manguinha dela, o detalhe Ai, gente Que coisa foca, hein? Minha cara Olha esse vestido Que show Gente, eu sou um pouco daltônica Então, não sei se isso é laranja ou vermelho Às vezes eu vejo vermelho E se isso é laranja Não sei Depois alguém me diz que é rosa Eu sei lá Mas, ó Que lindo Ele sai por 2 e alguma coisa Saiu muito barato Também sai muito baratinho E é muito lindo Ó Gente, coisa mais foca Gente, olha esse sapato Olha que coisa mais bonita Lica moça Cor perfeita Falta a plataforma É muito lindo mesmo Deixa eu ver o preço Pra vocês O sapato é mais fácil Deixa eu ver o preço 2 heels 7,49 Gente, esse par de sapatos Foi 7,49 E também Gente Coração Precisou de cabeça Com o preço dessa bota Quando saiu Foi o mesmo preço do sapato 7,49 Mas olha Só Essa bota Que linda Olha pra isso Tô paquerando Desde que tentei Foi meu cunhado Que encontrou lá Na última prateleira Eu só tinha ela Eu acho que ninguém pegou Porque era muito difícil Uma cunhada super alta E ele teve que pular Pra alcançar Hum, cheirinho de nova Essas são as comprinhas Que eu fiz no Black Friday E muitas coisas baratas Mas pela verdade Eu não tenho nada De dinheiro Mas eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo E que se inscrevam Se gostaram Então vamos ter mais Se vocês gostam desse tipo De vídeo Sobre roupa Combi Moda Beleza Todas essas coisas Podem dizer Que eu posso fazer mais E na verdade Eu adoro fazer Esse tipo de vídeo Hum, cortando Ok Bye bye Se inscreve aí no canal Dá um joinha E Vamos lá Tchau 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 Tchau